O rio que pôs em nós. O projeto nasceu da importância de preservar o rio Acaraú, por conta do rio Acaraú ser a nossa fonte de alimentos, porque lá tem peixes, a fonte de renda para alguns lavadeiros, mesmo não sendo certo, mas é a fonte que elas encontram, porque a família ribeirinha é uma família pobre, que o que pode fazer, o que pode tirar do rio, tenta tirar para a renda. E nasceu dessa importância de preservar, de conscientizar da importância que o rio tem, porque está precisando tirar da areia, e isso prejudica muito o leito do rio, como a mata ciliar. Então, é essa a importância do rio. Nós queremos conscientizar a população ribeirinha e todos aqueles que dependem da água do rio Acaraú. A gente larrando roupa, o estado está tendo aí com a manilha dessas aí, para botar um pouco de água para larrar a roupa, e eu largo para mim, largo para os outros, para poder ganhar alguma coisa. Eu ganhava mais de R$100,00 larrando roupa para um, para outro, né? E agora, numa situação dessa, como é que a gente rege, né? É só dar a gente aí. Aí, meu marido carrou isso aí, botou sua manilha, e aí eu fico tirando. Aí, quando a gente chega, é um sacrifício ainda para carrar dentro, né? Para poder tirar a água, para larrar. E é difícil agora eu larrar roupa para os outros, porque não tem água, fica muito ruim. Esse carro aqui não é com linha, né? Uma régua, assim, de carrafa, não. É de anzol mesmo. A gente ia para cá, era bom demais, mas ficou muito dura a situação agora. A água tem semana que tem a semana toda, tem semana que falta dois dias. E a água, a água da cor disso aí, a gente guarda a cor da boca daquela moça ali. Ruim, ruim mesmo. Aí, quando a gente tem um filtro, dá para melhorar, né? Um pouco. Só que as velas ali no estante sofrem, porque tampa logo tudo, né? De lama. A gente tem esse negócio desse pessoal, com esses filtros, né? Carrando buracos de um lado para outro, pessoal tirando a areia. É ruim, não tem brinquedo nenhum. Eu sei que Deus abençoe que a gente ainda resiste a ver d'água, né? Tem bastante gente ao redor, todo mundo animado. E muito ligado. Seja o que Deus quiser. A conscientização está sendo feita, principalmente para os alunos, através das palestras. E como o nosso projeto está em desenvolvimento, nós queremos conscientizar os moradores, principalmente os moradores que moram nas localidades próximas ao rio, ou os que se utilizam mais do rio. Nós queremos conscientizar quanto a mata ciliar, para que não haja a destruição dessa mata, e a poluição do rio. Nós queremos que o rio dure o máximo possível, para que as próximas gerações também possam usar desse recurso, que para nós, que somos de uma área rural, o interior, também, além de ser uma fonte de renda, é uma fonte de lazer. O rio é importante para nós, porque é o lazer mais próximo, mais barato que nós temos. O problema da seca é muito mais uma questão de políticas públicas, que não funcionam, projetos e tudo mais para serem desenvolvidos, para se conviver no semiário, do que com o próprio fenômeno natural em si. Mas até hoje, a gente ainda tem muito isso atrelado no homem do campo, que é um castigo, ou que a gente está passando por isso porque Deus quer. E muitos dos governantes hoje ainda se utilizam disso, para não darem conta do trabalho que eles têm que fazer, que é realmente isso. É projeto que funciona para se conviver com o semiário, porque não se combate um fenômeno natural. Música O pessoal se mobilizaram e falam em bíblico. Acho que ele não tem direito de tirar, não sei se é que é que é que é que é tirado, porque fizeram confusão, ameaçaram, disseram que tirar porque fez licença. Eu acho que ele não tem direito não, porque eles não acham que é que é tirado, desalentaram em acordo. A sociedade também não se manifestou sobre o assunto não, mas a gente sabe que quanto mais se quiser fazer pelo meio ambiente é bom. Não, eu deixo uma comunidade mesmo, foi o pessoal dono da terra aqui. A dona Dita, a Herminho também, eu também, que sou também proprietário aqui, também que sou ex-dele, a associação aqui da Flor, eu sou presidente, aliás, eu não sou mais porque já venceu meu mandato, agora está com dois meses que venceu, mas vai ter novas eleições, vai sair para ver como é que vai ficar de novo. Mas, é como eu lhe falei, eu não sou cobertista na areia não, mas que tira a areia ali dentro do Rio, da areia do Rio, no leite do Rio, mas não da rebanceira, porque se eles fizeram isso lá no anil, acabaram com a rebanceira do Rio do Rio. Eu acho que quando fizer qualquer incêntezinho vai entrar nas coisas pessoal. É porque aqui, como a gente observa, a gente está no leite do Rio, então isso aqui é seria, a mata ciliar, ali a gente já tem as propriedades, quanto mais se tira aqui, mais se acentua o erosão, e aí quando a chuva vem, isso aqui vai sendo tudo levado, as próprias árvores, então o certo seria realmente tirado ali, e aí isso, o hormônio peças deles aqui, é que vai ter um agulho de água, já dificulta o próprio leite do Rio, e tem essas distrações ao longo de todo o rio, e isso dificulta, pode ter um fluxo de água, mas isso aqui, a tendência é aerodítrica, e cada vez mais ficando mais raso, e mais largo. Quando se tira a mata ciliar, também se deixa o solo nu, então aí, cada vez mais a erosão se acentua. Eu acho que eles iam tirar dali, se tira aquele leite do Rio de Janeiro, iam tirar, porque se tira 20 ou 30 carras dali, quando chegassem, não reemplacavam, iam até lá. A gente só ouviu só as máquinas, as cavaleiras pitando, tirando, foi rapidinho, isso aqui foi questão de dois dias, se nós tivéssemos deixados, já tivéssemos chegaram lá na ponta de recaraboração. E aí você percebe um total de escado, né? Para a pessoa que vem de fora, fazer essa extração, e tem a comunidade local, que é diretamente afetada com isso. Olha, só os tiros daqui, né? Tudo bem, né? Vamos pôr daqui, mas vai estar logo daqui, já vai banter, né? Tirar essa areia daqui, depois que acabe, é com a nossa mata ciliar. Tem que fazer o leite, para poder ter só para lá com isso aí mesmo. É que se fosse uma pessoa da comunidade aqui, que for fazer uma casinha dele, tirar ele para fazer a casinha dele, tá certo. Tira lá a areia para fazer a casinha dele, mas tirar a casinha dele lá no São Benedito, lá no Tiraonde, né gente? Muitas vidas dependem da vida deste rio. Ele faz parte da nossa infância e da nossa vida. Tanto ele nasce na gente, como a gente nasce nele. O rio está desse jeito por conta do assoreamento, dá para perceber as montanhas de areia e como ele está largo e raso em plenso o período de cheias. Por conta que foi tirada a areia, foi tirada a mata ciliar, isso degradou muito o rio. Mas quando passar o período chuvoso, como o açude que pereniza o rio não sangrou, o rio tende a secar, como aconteceu em 2016. caso seque, será que continuará a retirada de areia que causa todo este dano ao rio? As pessoas que estão tirando a areia estão fazendo com que acabe o recurso que é de todos, não só deles. A destruição do rio não pode continuar. Temos que usar este recurso de forma consciente. Como podemos ver, o rio está raso e cheio de bancos de areia. Perdeu muito da sua mata ciliar. Isso é por causa da retirada de areia, fez com que o rio ficasse raso e largo. Isso também causou a perda da força do rio, que ainda tem que chegar na cidade de Acaraú. Agora, nesse período de boas chuvas, o rio está assim, correndo em seu leito, alimentando uma cadeia de vida que trova e cinza dele. Acaraú é um rico povo é sanguíço a terra e provo. Acaraú é um rio do povo que banha a serra e o sertão. Acaraú é um rio do povo é sanguíço a terra e provo.